Música Hoje o Auto News veio até São Roque, no interior de São Paulo, mais precisamente na Estrada do Vinho, para conhecer a nova opção para o mercado brasileiro de comercial leve, o Mercedes-Benz Vito. O Auto News, fabricado na Argentina, ele veio para atender um público que não quer comprar uma Sprinter de 16 lugares e quer ter uma opção de um carro um pouco menor, mas que carregue até 8 passageiros mais um motorista, ou então um furgão que você possa ter uma opção de carga de 1.200 quilos. E isso nas grandes cidades é muita vantagem, porque você pode estacionar em uma vaga qualquer, entrar numa garagem subterrânea e agora a gente vai falar um pouco de motorização e de posicionamento de mercado deles dois. Música Esse é o novo Vito. Ele tem uma versão furgão, que é equipada com motor turbo diesel de 114 cavalos e ele também tem a versão passageiro, com sempre a motorização de 184 cavalos. Ele possui duas versões, uma Comfort para até 9 pessoas ou a versão Luxo para até 8 pessoas. Música No Vito, um dos efeitos para contribuir com esse estilo de direção é o exclusivo ESP adaptativo 9i, que além, aí claro, do conhecido sistema eletrônico de estabilidade que contém o BAS, ASR, ABS e EBV, ele também conta com o controle adaptativo da carga, ou seja, ele entende como está o centro de gravidade e com isso ele distribui as forças de frenagem de uma maneira mais inteligente. Música Exclusividade também é o assistente de monitoramento de cansaço, assistente de saída em rampa e o assistente de ventos laterais. Esses itens são únicos no mercado de comerciais leves. Música O Vito, ele vem para complementar a nossa linha de vans. O Sprinter, ele já é um velho conhecido no mercado brasileiro, já estamos aqui há mais de 17 anos, e o Vito, ele vem exatamente para buscar aquele mercado que hoje o Sprinter não atende. O Sprinter, ele está posicionado de uma determinada forma e o Vito, ele vem reinventar um segmento, uma lacuna de mercado que existe hoje, e nós queremos dar para o mercado, na realidade, a oportunidade e a alternativa para que ele possa ter o melhor produto, para o melhor tipo de transporte dele, seja no transporte de carga, carga fracionada, ou seja no transporte de pessoas. Bom, e agora a gente está aqui ao volante da Vito Tourer Comfort. Essa aqui é a Luxo, a versão Luxo, que é o topo de linha, R$ 139 mil, R$ 139,990. Um carro bem bacana, essa aqui é uma versão com motor flex 2.0 de 184 cavalos, respira bem, tem um câmbio bacana de 6 marchas, uma quarta, quinta e sexta marcha overdrive, então você tem as três primeiras bem curtinhas, e depois você tem umas marchas que você consegue mudar menos marcha. Se está numa quinta, você consegue sair de 60 até 100 por hora, para daí você colocar uma sexta. Ela tem uma pegada não só para o trabalho de carregar passageiro, para quem é profissional, mas também para quem tem uma grande família, acostumado a viajar no final de ano, assim como a opção que tem o JAC T8, mas óbvio que o JAC não tem um terço do que tem isso aqui de tecnologia. Um tanque de combustível dela de diesel tem uma autonomia de 1.100 km, aqui a autonomia é de 700 km, 600 e poucos km, então isso é a diferença de você andar ou no diesel ou no flex. E fica uma opção bacana, uma ergonomia legal, um carro que está sempre em uma posição de dirigir boa, direção elétrica, comandos no volante. Fica uma dica boa, bacana, Mercedes mostrando que está preocupada também com o comercial leve, nesse segmento um pouquinho mais compacto. Fica uma dica boa, bacana, Mercedes mostrando que está super.